Olá, galera! Hoje é um vídeo muito legal. Hoje eu vou fazer uma mesa posta aqui em casa, tá? Depois de muito tempo. Tem muito tempo que eu não faço mesa posta, tá, gente? Eu quero ter mais esse hábito, né? Eu tinha esse hábito antigamente, mas depois ficou mais difícil porque ficou uma bagunça no armário onde eu guardava as coisas de mesa posta e eu não conseguia pegar porque tombava as outras coisas. Então agora que eu tenho aquele armarinho novo ali, coloquei as coisas ali e agora é muito mais fácil pegar as coisas de mesa posta. Então, né, vamos voltar agora no canal, postar bastante vídeo de mesa posta pra vocês. Então hoje vai ter um vídeo de mesa posta, né? Eu vou fazer, gente, vaca atolada. Nunca fiz isso, tá, gente? Mas pesquisei bastante na internet e vi que não é muito difícil, tá, gente? Eu comprei costela bovina e comprei a empim. Então eu vou cozinhar, né, os dois juntos e vamos ver como é que vai ficar, tá bom, gente? Eu vou fazer uma mesa posta rosa. Então bora lá pra receita. Tchau, tchau. 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 Aqui tem um quilo e quatrocentos de costela. É aquela costela que tem um osso bem pequenininho, bem fininho. Quase não tem osso pra essa costela aqui, ó. É mais carne mesmo. Ó, aqui. Tá vendo como aqui é o osso? Fininho. E aí Tchau. 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 Eu nunca vou descascar isso. Não dá. Coloca assim mesmo, é tirar a pele. Eu corto. Mas tem que tirar essa marqueta assim. Eu não sei como é que é, você tem que cortar muito pedaço assim, aí depois é mais fácil de tirar. Bota pra mim. Não, tira essa pedra. Ah, tira essa aqui, tira pra mim. Bota lá aí no pé. E aí Dia Dia Ele Ele Mas Esford Ele Ele Bota Se inscreva no canal 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 Mas comentem aí embaixo, tá? Se vocês gostam, preferem que eu ligo Que aí fica mais iluminado Ou assim, que assim é mais natural, né? A gente não liga hanglight no dia a dia No caso eu iria ligar só pra fazer o vídeo Mas no caso no dia a dia Eu não ligo Então eu vou arrumar aqui a mesa Tirar essas coisas daqui E vou colocar aqui Dois lugares Um pra mim e um pro Gui E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, o bom de ter duas mesas é que passa a bagunça toda pra outra. Tá cheio, tá? As coisas eu botei tudo ali. O dia que essa flor tiver um vaso melhor, eu deixo ali na mesa. Mas por enquanto eu vou deixar aqui no chão. É muito feio esse vaso. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Gente, eu vou fazer um suco agora. Essa daqui é polpa de manga natural. Eu mesmo que faço nessas polpas. Coloco nesses potinhos aqui. Tô até querendo gravar um vídeo mostrando como é que eu faço as polpas. Eu faço de outras frutas também. Então vou fazer o suco aqui agora. Tchau. 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 Gente, siga o Instagram aqui da casa que é o Doce Lar Souza Arte. Também siga o meu Instagram que é Jessica Souza Arte. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, inscreva no canal e um beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.